Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso, às nossas videoaulas. Enquanto eu editei os outros vídeos que foram gravados, eu fui montando o ambiente do curso, mexendo do mesmo jeito que a gente fez juntos, eu fui mexendo nos conteúdos, colocando as videoaulas. Então, agora dá pra ver mais ou menos o curso como vai ser disponibilizado para vocês, ok? Então, nós temos aqui o conteúdo geral com os fóruns, eu subi o fórum que a gente criou pra cá, eu renomeei de dúvidas técnicas pra dúvidas gerais, então a gente tem esses dois fóruns, fórum de avisos e dúvidas gerais, que vocês colocarão as dúvidas pra falar conosco, com os professores. Inseri aquela pasta que eu tinha inserido aqui embaixo, com os arquivos, eu inseri tudo aqui. E eu fiz a pasta com subpastas, os tutoriais todos que estão no nosso topo do nosso site, que eu já falei lá nos outros vídeos que estão aqui em tutoriais, eu inseri o arquivo pra facilitar pra vocês. E do mesmo jeito que a gente fez juntos a inserção dos arquivos e pastas, eu coloquei dentro de pasta Ambientes Virtuais de Ensino, os dois PDFs referentes a isso. Ferramentas Google, os dois PDFs, jogos e exercícios, o PDF e videoaulas, todos os PDFs, ok? Então, eu apenas coloquei tudo no lugar certo agora, tá? A gente foi montando junto, enquanto as videoaulas iam gerando o vídeo, eu subindo no YouTube, eu fiz esse compilado geral, eu passei esse pente fino no curso. Como vocês podem ver, ele já tá com mais carinha de curso, ele tá mais formatado nesse formato de curso, ok? As videoaulas já foram inseridas aqui, então nós temos a primeira aqui de configurações gerais, configurando tópicos, arquivos e pastas, inserindo o vídeo, o ambiente, a atividade que nós criamos juntos, as diferentes atividades do Moodle, configurações do fórum de discussão e criando tarefas. Eu inseri também um vídeo do professor Anchieta, que explica como configurar um questionário, que é muito importante, é uma das coisas mais importantes desse ambiente, por isso que eu achei necessário, né? Colocar um tópico separado, um vídeo separado, e o professor Anchieta preparou com o maior carinho pra vocês esse tópico. E o vídeo que fizemos juntos, inserindo os alunos no Moodle, tá? Então, eu apenas compilei o Moodle, tá? Ele está apenas configurado pra um formato mais adequado de curso, tá? Isso que vocês vão fazer, vocês vão construir o ambiente de vocês, e depois vocês vão passar esse pente fino e acertar onde esses arquivos deverão ficar, tá? Como a gente fazia no início dos outros vídeos, ativava a edição. Então, tudo a gente começa ativando a edição. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês alguns recursos. A gente viu diversas atividades, como o fórum de discussão e a tarefa, e eu vou apresentar recursos que também vale a pena mostrar pra vocês, que vai ajudá-los na configuração do curso de vocês, vai ajudá-los no ensino remoto. Então, pra isso, eu acho que vocês já estão craques, vocês já viram como é que faz, eu apenas adiciono uma atividade ou recurso, ok? Eu clico aqui, e aparece aquela lista de atividades, e aqui abaixo, a lista de recursos. Nós já falamos sobre o arquivo, tá? Que foi a inserção do PDF, que a gente fez num dos vídeos. A gente já viu como é que cria uma pasta, da mesma forma que o arquivo, então, a gente tem como configurar a pasta, eu mostrei pra vocês como que ficou a pasta toda compilada com os arquivos deste curso. A gente tem conteúdo de pacote IMS, que é muito parecido com o pacote SCORM, aqui de cima, que é uma atividade, então aqui a gente tem essas ferramentas externas, o pacote SCORM, e esse pacote IMS, eles são muito parecidos, ele é um pouco mais avançado, é um pacote um pouco mais avançado de desenvolvimento. Nós temos recurso galeria de imagens, é bem legal trabalhar também, então, clicando aqui a gente vê que é um módulo que ele cria um banco de imagens para os alunos, é uma ferramenta interessante que vocês podem criar também no ambiente de vocês. O livro, então, tem como o aluno criar o livro, o professor criar esse livro, e ele pode, olha, como dito aqui na lateral, pode ser utilizado para exibir material de leitura, para o módulo de estudo individual, como manual departamental, como um portfólio para apresentação do trabalho do estudante, tá? Então, também é outro recurso que vocês podem utilizar no ambiente. A página, a gente cria uma página de texto, um arquivo, uma página, como se fosse um site, ok? A gente cria uma página dentro do nosso ambiente. Então, ele pode ser usado para apresentar os termos e condições de um curso, ou um resumo ao programa do curso. Então, vocês podem criar uma página para colocar, por exemplo, quem é a equipe desse curso, quem são os professores responsáveis, qual é o nome dos monitores, vocês podem colocar foto desses monitores. E eu vou criar aqui, que eu acho importante, criar uma página rapidamente aqui com vocês, que é um recurso que vocês podem utilizar para apresentar, por exemplo, cronograma. Vocês não precisam colocar o cronograma, muitos professores colocam em PDF, me mandam o PDF, me mandam o Word, a gente insere o cronograma. É possível criar o cronograma dentro dessa página. Então, vamos adicionar uma página para vocês verem como é simples e é uma ferramenta bem interessante. Então, eu criei, em gerar, nome, equipe do curso, descrição. Nesta página, demonstraremos a equipe técnica deste curso online. No conteúdo da página, é onde a gente vai inserir o conteúdo que vai ser apresentado. Então, eu vou colocar o meu nome. Eu não vou criar a página inteira. Depois, eu faço a edição dos recursos, dos ajustes finos, mas vocês vão ver como é fácil criar essa ferramenta e é interessante utilizar. Então, eu vou criar o meu primeiro, depois eu alimento com os demais professores desse curso. Então, está aqui o nome, professora Ana Sílvia, e eu posso inserir uma foto. Será que eu tenho uma foto aqui no meu computador para inserir? Acho que eu não vou ter uma foto minha. Tenho várias coisas menos uma foto minha, né? Mas tudo bem. A gente insere uma mulher jovem fazendo o desejo, como se fosse eu, tá? Só para a gente imaginar. Aparência, sempre coloco em pequeno, tá? Eu sempre coloco em torno de 100 essa dimensão da aparência. Inserir, tá? Então, como se fosse o meu nome aqui, a minha fotinho com o meu nome. Então, essa é a primeira professora do curso. Como se eu fosse essa pessoa fazendo o desejo, professora Ana Sílvia, eu posso colocar um mini currículo da professora Ana Sílvia e assim por diante. Eu vou criando essa página, tá? Então, no final, eu venho, coloco a aparência. Não tenho nem o que mexer na aparência, nada disso. Eu salvo e mostro. Vejam como fica essa página, tá? Então, ela fica aqui, equipe do curso e o meu nome, ok? Então, dá para colocar o currículo no látis, dá para colocar o orc, dá para colocar diversas coisas da equipe do curso. Então, vocês podem utilizar a página, por exemplo, para vocês colocarem o cronograma do curso, como eu disse. Aqui ele insere link. Bom, eu coloquei a equipe e eu vou novamente, eu quero editar as configurações da minha página. Onde eu venho? Na minha lateral direita, administração da página, editar configurações. Se eu vir aqui, eu consigo editar novamente, tá? Então, eu consigo aqui, se eu quiser colocar um link, tá vendo? Eu selecionei e apareceu aqui em cima o cajadinho. Se eu colocar aqui, eu posso, por exemplo, fazer um link para o meu látis, ok? Então, vocês conseguem, isso é uma analogia que eu estou fazendo, de fazer a equipe do curso. Depois vocês vão ver como ficou esse material pronto. Eu vou editar essa página. Então, vocês podem fazer o cronograma de atividades e nesse cronograma, colocar vídeos, colocar imagens, do jeito que vocês quiserem, tá? Então, assim, a criatividade de vocês que conta é a experiência de vocês como professores, ok? Isso conta para todas as ferramentas do Moodle, tá? Então, assim, sejam criativos e criem mesmo em cima que tem muita ferramenta legal que pode ser utilizada no Moodle, ok? Então, a gente criou a nossa página, voltando aqui para o nosso curso. Vamos ver como que ela ficou, tá vendo? A equipe do curso. Então, eu vou puxar aqui para o meu geral, que eu tenho tutoriais de ensino remoto, e eu vou colocar aqui em primeiro a equipe do curso, ok? Então, foi um recurso que a gente criou, o recurso página. O próximo recurso que eu vou apresentar para vocês é bem legal também, acho que vocês vão gostar, que é o rótulo, tá? Então, de todos os recursos aqui, o único que falta a gente ver é o rótulo. O que seria um rótulo? O rótulo, você pode utilizar para separar itens, você pode utilizar para colocar um texto, você pode utilizar para colocar uma imagem. Eu vou colocar um rótulo no topo do meu curso, ok? Então, eu vou adicionar um rótulo. Eu achei, enquanto os vídeos iam subindo, os vídeos iam sendo gerados, eu procurei na internet uma imagem, já que eu queria colocar de rótulo no curso. Então, eu venho aqui, o texto do rótulo. Vocês podem colocar texto, uma imagem ou até um vídeo, tá? Então, fica a critério de vocês. Eu vou colocar uma imagem, que foi a imagem que eu procurei na internet. Então, eu venho, escolho a imagem. Ela já está no meu curso Moodle. E no meu curso Moodle, eu tenho aqui, então, Moodle topo, tá? Então, eu vou escolher essa imagem e enviar esse arquivo. Só que ele é grande, tá? A aparência dele é 720x255. Eu já fiz o teste e eu vi que fica muito grande. Então, a dimensão máxima, tá? De largura é 400. E a gente deixa manter a proporção e vamos inserir o rótulo. Tem certeza que deseja continuar sem descrição da imagem? Eu não quero descrição, eu quero só uma imagem. Sim, ok. Tá aqui o meu rótulo. O que eu faço? Salvo e volto ao curso. Olha onde veio parar o meu rótulo. Foi onde eu inseri, certo? O que eu faço com ele? Eu puxo pra onde eu quiser. Eu posso puxá-lo, por exemplo, pro topo. Mas e aquele geral ali? Eu quero tirar aquele geral. Eu descobri com os meus colegas do NEAD um código que diz que é um código de programação. Eu não sou programadora, mas eu descobri com os meus colegas do NEAD um código legal que eu vou ensinar pra vocês. Então, depois vocês anotem que é o pulo do gato pra ficar bonito o seu ambiente. Então, eu venho aqui no geral, tá? Clica na canetinha, que é a canetinha de edição. Vejam esse pulo do gato. É o E comercial, sabe? O Ezinho. E comercial N, B, S, P, ponto e vírgula. E comercial N, N de navio, B de bola, S de sapo e P de pato. E ponto e vírgula. E comercial N, B, S, P, ponto e vírgula. O que eu faço? Ele fica transparente. Então, tirou aquele geral. E eu posso fazer isso com todos os tópicos aqui do meu curso. Se eu quiser deixar o configurando o seu curso no Moodle transparente, sem esse escrito, eu coloco esse código E comercial N, B, S, P, ponto e vírgula. Ok? Eu vou desativar a edição. E veja que o meu rótulo tá ali. Eu não tenho mais aquele geral. Eu posso até aumentar um pouquinho o meu rótulo, tá? Vamos ver se dá pra aumentar um pouquinho o rótulo. Então, eu venho aqui, editar configurações. Eu vou deletar, tá? Fica mais fácil eu deletar e inserir de novo pra manter as proporções. Então, eu venho aqui, encontro. Vou escolher de novo. Vamos tentar por 500, ver se ele fica feio. Sobreescrever, tá? Não tenham medo disso. Então, ao invés de 400, eu vou colocar 500. Ai, que medo. Fique feio. Inserir. Ok. Então, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Tá? Ele tá... O cursor tá ali. Eu vou dar seta pra esquerda e o shift. E ele selecionou. Então, eu vou colocar ele no meio. Tá? Então, eu só fiz isso. Dá pra vir pra cá ou dá pra vir para o meio. Vamos ver como vai ficar. Ele ficou no meio. Ok? Então, se eu desativar a minha edição, eu já tenho um topo, ou seja, um rótulo do meu curso. Vocês podem colocar sejam bem-vindos ao curso do jeito que vocês quiserem. Vocês podem. O rótulo tem várias opções de edição. E olhando novamente o rótulo, vou colocar aqui na edição pra vocês olharem. Ele abre como editor de texto. Então, ele tem aqui, olha. Cor de fundo. Ele muda a cor do texto. Ele aumenta o tamanho da fonte. Família de fonte. Ok? Então, vocês tem como configurar, colocar uma imagem, inserir um emoji, um vídeo e mexer nesse rótulo do jeito que vocês quiserem. Tá? Então, a gente passou por praticamente todo o conteúdo do Moodle. A gente olhou diversas atividades. Eu vou desativar a edição pra ficar bonitinho o meu curso. Nós olhamos diversas atividades, diversos recursos. Nós configuramos os nossos tópicos todos do Moodle. Nós mexemos os tópicos de lugar. Criamos tarefa. Criamos fórum. Ok? E a próxima videoaula e última do curso é do Lucas de como dar nota pro seu aluno. Tá? Então, a gente criou um questionário. O professor Anchieta ensinou vocês a criarem o questionário. A criar a prova de vocês. E o próximo e último vídeo deste curso é como dar nota pro seu aluno. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei muito de fazer esses vídeos com vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Espero que seja muito útil na vida de vocês como docentes nesse momento de ensino remoto que estamos vivendo. Ok? Muito obrigada.